E aí pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos 200 vitórias, 1 empate, 100 derrotas por enquanto, em 1998 falta uma partida, se tudo der certo, para chegar no rating 2000 Vou lançar o desafio, mas antes disso não esquece daquele like, daquele joinha que é bem importante E considere também se inscrever no canal, vamos lá Não esqueça também do meu QR Code aqui, com o meu link de afiliado, para você fazer o upgrade da sua conta no chess.com Para uma conta Gold, Platinum ou a conta Diamante, que é a mais completa de todas Serve também para você fazer a renovação da sua assinatura, se você já tiver uma É só pegar o QR Code aqui embaixo ou o link gol.chess.com.br que está na descrição desse e de todos os vídeos, como vocês bem sabem Vamos jogar a defesa Petrofi e eu realmente olho todas as vezes na lista de aberturas, porque senão eu não tenho certeza Vamos jogar o cavalo F6, defesa Petrofi Contra um amigo do Egito, a Síria Egito É bispo C4, ele jogou Peraí, como é que é isso aqui? Bispo C4 Urusov Gambito Urusov Bom, se eu jogar o cavalo C6, vira uma italiana normal, que não tem nenhum problema Mas se eu joguei Petrofi, eu acho que eu quero tomar o peão em E4 Bom, eu vou tomar o peão em E4 Porque é importante eliminar esse peão, então tem algumas variantes que você realmente Gasta um tempo de desenvolvimento, deixa o seu cavalo exposto, mas você elimina um peão importantíssimo Ainda mais o que? O bispo dele está em C4, ou seja, eu vou jogar um D5 ganhando um tempo aqui E que eu saiba, não tem nenhum golpe aqui, por exemplo, cavalo E4, cavalo E5, D5 Cavalo para F7, assim não funciona, né? Vamos analisar um pouco, mas não tem cabimento se dá certo para o branco isso Cavalo E4, cavalo E5, D5 muito lógico Aí cavalo para F7, eu tenho até um Dama F6 intermediário, já ameaça a mate, ameaça aqui, ameaça ali, né? Não, mas esse aqui tem que estar certo, cavalo E4 Ele vai tomar em E5, eu acho, mas aí D5 tem uma Petrofi normal, uma versão boa Não acho que isso aqui possa ser uma armadilha, não faz sentido, né? Então essa é uma coisa importante, tá? Essa ideia que eu passei para vocês agora Se você enfrenta uma variante, um lance que você nunca viu na vida Claro que você tem que analisar Você tem que tentar usar o teu cálculo, né? Que é o teu melhor amigo sempre nas decisões, que é o cálculo Os conceitos te ajudam muito a te direcionar Mas quem decide no fim das contas é o cálculo que te fala com precisão Ou a precisão dentro do seu cálculo, né? Claro Se aquilo é bom ou não é Mas se você não fez nada de errado até agora na abertura Não tem como você estar perdido Então você tem que confiar um pouco isso na lógica Xadrez é um jogo de lógica E se você fez lance normais até agora Não tem cabimento de você ficar perdido Você pode no máximo estar um pouco inferior Às vezes você pode não ter jogado muito preciso, né? Então confiar nisso é bem importante Ele jogou também E2 Pra mim D5 tá gritando aqui pra ser feito Não consigo imaginar outro lance É, posso voltar o cavalo, tá tranquilo Mas eu não tenho por que não jogar D5, né? Se ele jogar bispo D3, eu jogo o cavalo C6 mesmo Eu já devolvo esse peão e já jogo um F5 Eu pego uma iniciativa forte aqui no centro Talvez cavalei 5 seja um lance Mas aí D pro C4, dama E4 Dama E7, será? Não Olha o E5 Assim, se eu quiser jogar muito tranquilo Bispo E7 tá sossegado, né? Muito sossegado Bispo D6, aí Bispo D5, não, não Ele tá caindo aqui Bispo E7 é muito seguro E essa dama tá um pouco estranha em E2 Eu vou jogar um rock e torre 8 Então esse aqui já é seguro D por C4 é um lance mais ambicioso E aí dama por E4 Eu tenho um dama E7 Meio... Mas acho que ele joga dama E3 mesmo, né? Eu tomei essa na F6 aí ganhando o cavalo dele Então como é que é? Toma Toma Dama E7 Ele joga dama E3, né? Dama E3 E aí eu... Claro, eu tô em um desenvolvimento esquisito Eu posso jogar Bispo E6 ainda Capaz que eu esteja melhor ainda, né? Depois de Bispo E6 Aí rock, cavalo D7 Eu tô numa posição agradável Bispo E7 seria o mais seguro aqui, né? Que eu mantenha a ameaça em C4 Se ele tirar Bispo D3 é esquisito D por C4 Dama E4, Dama E7 É um lance estranho, né? Mas é uma ameaça F6 Se ele jogar dama E3 Aí Bispo P6, eu tava pensando Cavalo dele tá meio estranho, né? Ele vai fazer o rock E aí eu faço o cavalo D7 Ele pode jogar um B3, né? Cavalo E5 Vamos dizer que ele faça B3 Cavalo E5 Dama E5 Rock grande E Bispo B2 É, eu tô melhor, na verdade, essa posição Eu vou jogar... É... Não sei, hein? Especial 7 Mais seguro Vamos tomar, vai Bom, ele tem que tomar meu cavalo, né? É, o que eu tô levando em conta É que aqui ele não pode fazer um lance tipo rock, né? Porque eu faço F6 e ganho o cavalo Tá um pouco perigoso Porque eu tô com o rei no meu centro Mas não tem cabimento, tá perdido, né? Mas eu acabei de esquecer que ele tem esse tipo de lance, né? É, mas agora F6, né? Ele pode ter alguma compensação aqui Mas é uma peça a mais, né? F6 Cavalo não pode sair, tá caindo a dama Dama, dama C4, dama E5 Vai ter um pouco de compensação aqui Mas ele foi muito desleixado, né? Inclusive, se ele jogar torre 1 Eu posso tomar de dama em E5 Que é um lance muito legal Porque ele não tem como tirar a dama Defendendo a torre Aí eu troco as damas ainda, né? Capaz que ele jogue torre 1 aqui Dama C4 deve ser o melhor lance Aí... Até dama E5 tá bem suave, né? Mas eu... Acho que eu vou tomar de pião mesmo E aí bis P6, sai Caos C6 é uma peça a mais Aí o cara bobeou, né? O cara bobeou legal aqui Jogou dama C4 É, eu sinto que dama E5 é melhor Só que aí... Porque eu ameaço o bispo D6 ainda, né? Que sai tão harmônico, né? E é, só que aí D4 Ele tem um pião pela peça, né? Dama E5, então vamos lá D4 Qual que seria um lance agradável aí? Eu tenho um bis P6 Mas é exagero de capricho, né? Dama E5 D4 Bis P6 aqui Dama A4 Cheque B5 Esse deve ser o cúmulo da precisão, né? Mas vamos lá Dama por E5 D4 Dama D6 E aí torre 1 Cheque Bis P7 B3 Vai me chatear um pouco ainda, né? Tá bom Vou tomar de pião Mas tomar de pião me deixa um pouco de nada Jogou D4 Faz sentido Cavalo C6, talvez? Eu tenho que tirar minhas peças em algum momento Dama F7 é um lance, né? Pra trocar as damas Dama B5 C6 É, eu não gostei do que eu fiz não, hein? Dama B5 Aí cavalo C6 D5 A6 Dama A4 B5 Ah Tá, eu vou jogar esse mesmo Dama F7 Claro que final eu tô feliz Dama A4 eu tenho esse Dama B5 Eu tenho algumas opções boas Mas acho que cavalo Até cavalo D7 tá ok Mas cavalo C6 mesmo E aí se D5 É, eu queria jogar esse Acho que funciona Não é porque D5 A6, né? É, vamos jogar cavalo C6 E eu vou jogar A6 no próximo E se ele tomar assim Eu vou jogar Bispo P6 e Rocão Primeiro eu tenho que jogar A6, né? Pra expulsar a Dama dele E a Dama aqui me ajuda muito no desenvolvimento, né? Que o Bispo D6 tava me incomodando O jogo esse Interessante Ele quer tomar de Torre em E5 Interessante esse lance mesmo A6 eu posso fazer, né? Torre por E5 Bispo P7 ganha, eu acho Porque aí eu vou tomar a Torre No próximo lance É isso, né? Torre E5 Bispo P7 E aí Dama A4 Bom, jogou lá Mas agora ele me dá Mais um tempo de desenvolvimento, né? Aí esse aqui Não tem como resistir Esse lance Bispo F5 Podia tomar em D4 Só que aí perdi uma peça Na Dama D4 Eu tô cravado Aí eu vou desenvolver Ele nem começou a desenvolver Ela da Dama dele, né? E aqui É óbvio que tá evidente Que o Preto tá ganho aqui, né? Mas o que acontece às vezes É que a gente Fica pensando Ah, não posso rocar pequeno Tá perigoso Só que eu posso rocar grande, né? Eu tô melhor desenvolvido Que ele aqui, né? Nessa posição Aqui eu vou rocar grande Não tem como não fazer esse lance Ele vai tomar em E5 E aí Cavalo D4 Acho que já ganha imediatamente A partir da Nã Esse aqui vai ganhar muito fácil, né? Com Torre F8 Agora esse aqui Eu acho que força o Abandono já Porque eu ameaço duplo E se Cavalar 3 Será que você viu Como é que eu ganho? Como é que tem? Tem Bispo A3 ainda, né? Vamos jogar esse aqui Qual que é a minha ameaça principal? Você sabe aqui? Você percebeu? Esse lance é ganhador Mas eu tenho uma ameaça Ainda mais grave Esse é muito chato Então, de novo Eu tô negligenciando Um pouco o desenvolvimento Mas a ameaça é muito forte, né? Porque eu quero ganhar Uma torre inteira Tomando em C2 Tipo, se ele jogar Bispo G5 Contra-atacando a minha torre O que eu faço? É claro que esse lance ganha Até esse ganha, né? Mas eu tenho um lance Que ele vai abandonar imediatamente Se ele jogar Bispo G5 O cara jogou de maneira Jogou Bispo G5, viu? Porque assim Um cara desse nível Ele percebeu Que o negócio tá feio aqui, né? Esse Cavalá 3 Ele não viu a minha ameaça principal Mas Cavalá 3 Ele percebeu que eu tomo Então ele falou Bom, vou contra-atacar, né? Então, na prática Foi um lance inteligente Porque aqui ele tá completamente perdido Mas se eu tirar a torre Agora ele consegue Sei lá, tá perdido ainda, né? Mas aí Você viu a minha ameaça? A minha ameaça principal? O que eu vou jogar agora? Como é que eu faço ele abandonar imediatamente Nessa posição? Imagina o que você viu já, né? Se não, dá aquele pause Dá uma pensadinha a mais E eu vou jogar Cavalo E2 Cheque Porque é duplo Na dama, né? E se ele tomar Aí A oitava fileira Tá com problemas gravíssimos, né? Ele vai abandonar aqui E ele não viu no meu tempo Porque se ele tivesse visto Ele teria abandonado imediatamente Mas agora ele não viu Agora ele tá entendendo, né? Que ele não pode tomar o cavalo E ele vai ter que abandonar aqui em 15 lances Partida Não tão curta de tempo, né? 12 minutos aqui Mas bem curta de lances 15 lances E uma coisa que eu já falei Repetidamente pra vocês É que Quando você joga E5 de pretas Acontece muito De você ganhar A partida por ataque Assim Acontece muito mesmo É uma loucura Como O peão rei Funciona bem de pretas Quando o branco Joga muito agressivo, né? É capaz que você ganhe Mais partidas Jogando super agressivo Do que jogando siciliana Com esse Claro Quando o branco Joga de maneira irresponsável, né? Vou tomar dama dele aqui Ah, ele vai seguir jogando Eu vou jogar bispo C5, né? Porque eu ataco aqui De quebra, né? E se ele tomar a minha torre Eu tenho o bispo D3 Cheque Sacrificando o bispo Adamati Então Emanuel Asker, né? Que é um dos Grandes jogadores Grandes, grandes Do passado, né? O segundo campeão mundial Da história do Tia Dres Que ganhou Ganhou o título do Steinitz Depois perdeu Pro Capablanca Um cara importantíssimo Mesmo Eu confesso que eu conheço Poucas partidas dele até Mas eu lembro de ter visto Já partidas dele Jogando E5 E ganhando muitas partidas De ataque Assim, de iniciativa Ele de pretas Tá falando É óbvio que o branco Também ganha muitas partidas De ataque E4, E5, né? Que é o peão rei Para as brancas E para as pretas Mas o preto ganha Muita partida no contra-jogo E eu lembro de ter ganho Muita partida já Tipo em 20 25 lances, né? Contra jogadores fortes Porque muitas vezes o branco Joga de maneira super agressiva Contra peão rei Gambitos e tal Então Jogar no contra-jogo Assim O E5 É muito forte mesmo Além de ser uma defesa Super sólida, né? Curioso que ele não tem Abandonado, né? A gente viu Adversários de bem menos hate Abandonando já No momento desse Porque ele Tá com muito material a menos E o tempo É claro que ele tá bem na frente Mas ainda assim Eu tenho dois minutos Que é praticamente Uma vida, né? Jogou o bispo D8 E agora o bispo D3 Cheque, né? Dá uma F2 mate No próximo Ele pode sair Correndo com o rei Mas vai cair tudo, né? Acho que ele vai abandonar Não abandonou Bispo F2 É quase mate, né? Rh2 Dama H5 Ele tem uma volta Milagrosa aqui Eu vou Eu vou tomar Assim Bispo F2 Cheque E vou tomar o bispo aqui E agora ameaço mate Ameaço a torre Podia tomar de dama também Também era mate Em poucos lances Mas esse aqui parece Mais rápido até Ele teria que fazer um G4 aqui Aí dama F4 Mate aqui Ou mate aqui Bom, ou mate ali De toda forma, né? Dama F4 Dama H6 Pré-move Mate em 2 aqui Ah não Ele tem G3 ainda Não é mate em 2 F4 G3 Jogou G C pro D3 E agora eu posso Tomar a torre Mas Isso aqui é mate direto Legal a partida O cara quer jogar outra Não vou jogar outra Infelizmente Vou pra revisão 96 Com 2 brilhantes Caramba Faz tempo, hein? Será que é a primeira vez na série? Ele fez 73.9 Fizemos 2 brilhantes 2 excelentes Caramba Teve um erro aí no meio Vamos ver O que o Stockfish fala Beleza, hein? Petrofi Boa pra atacar às vezes Vamos dar uma olhada aqui na análise Então Então E4 E5 Cavalo F3 Cavalo F6 Ele jogou Bispo C4 Gambito Uruzove Já disse que é um erro Sério Porque na verdade Assim Não faz sentido Bispo C4 É um tipo de Eu sei que existe um gambito parecido Que esse aqui Bispo C4 Cavalo F6 E D4 Esse gambito A gente tem um pouco mais de veneno Já tem uma decisão pra tomar Se eu tomo em D4 Se eu faço cavalo E4 Não lembro como é que é a teoria aqui Acho que toma E aí sim Cavalo F3 Na verdade vira um gambito escocês Isso aqui Tem uma teoria esquisita Eu não sei Mas aqui Bispo C4 Não faz nenhum sentido Porque Ele quer tentar jogar a italiana Mas assim É um cara de quase 2 mil de rede Ele sabe o que ele tá fazendo Se jogar esse Vira a italiana Beleza A gente tá num território Super conhecido Mas o cavalo E4 Que é o lance Inclusive quando você joga Petrofi Você quer tomar O peão de E4 Das brancas Então Você quer eliminar esse peão Uma das ideias da Petrofi É isso Você justamente Eliminar esse peão em E4 Aí se o branco jogar aqui Você tem uma Abertura um pouco mais amigável Que é a 4 cavalos D3 É muito passivo Então o branco Acaba tomando em E5 E aqui Tem várias opções Para as brancas Que eu já falei um pouco sobre isso Já falei até da loucura Do cavalo F7 Mas o principal É o cavalo F3 E tem até outros lances Cavalo C4 Cavalo D3 Que tem o seu interesse Cavalo D3 Até que entrou bem na moda Aqui depois de uma parte Da famosa No match Calça em Caruana Mas esse é o mais natural Claro Bom Mas ele jogou bispo C4 E quando eu tomo O problema é que Eu já quero fazer D5 No próximo lance E eu vou atacar o bispo dele Então não tá legal Esse bispo aqui Ele jogou D2 E aqui D5 É um padrão Que vai dar certo sempre Que é atacando o bispo dele Cavalo E5 E aqui ele não gostou Do D para o C4 Disse que é um erro E ele fala Ah, bispo C5 Eu nem pensei nesse lance Nem pensei nesse lance Porque ameaça em F2 E eu tô acelerando muito Esse rock É, tanto que ele manda Jogar cavalo C3 Sacrificando o peão Mas se chega rock aqui O preto fica muito legal Não pensei Pensei só no bispo C7 Que com certeza é firme Vai dar uma pequena vantagem Preta, né Porque essa dama Tá um pouco estranha Eu vou jogar rock Torre 8 Esse cavalo vai ser atacado também Ele dá uma vantagem Preta também aqui Tomei em C4 Disse que iguala Não gostou desse lance Dama E4 E Dama E7 Pois é O cavalo C3 Eu menosprezei aqui Quando eu joguei Dama E7 Eu percebi que tinha cavalo C3 Porque eu achei Que ele era obrigado a mexer a dama Tipo, Dama E3 Eu pensei nessa posição Com o bispo E6 Que sinceramente Ele também não acha Que é grande coisa pra mim É que eu não avaliei bem não Cavalo C6 Ele fala Eu ia jogar esse Será que tem cavalo A3 aqui? Eu achei que eu ia conseguir Tirar Ele achou ok Também, né B3 Porque rola o cavalo D7 Eu gostava dessa posição É uma posição bem típica Que o rock grande Encaixa bem Nessas Nessas posições De peão rei aqui Ele dá Meio que igualdade aqui Mas cavalo C3 Eu realmente desconsiderei Porque além de defender a dama Eu ameaço pular aqui Em D5 E aqui eu já tenho que fazer Um cavalo C6 Aqui necessário Mas ele já pode trocar Não tô pior também Mas eu esqueci desse lance Achei que ele tinha que mexer a dama Esse lance é muito útil Porque C6 já é um lance passivo Em último caso Ele pode tomar aqui também Já tem um pior a menos Tem um pouco de compensação Pelo par de bis Mas eu tô pior aqui Mas ele jogou rock Foi um lance muito descuidado E aí F6 E o cavalo vai cair Ele não pode mexer o cavalo Que tá caindo a dama Ele tomou aqui E aqui realmente Dama E5 Ah, a linha tava certa, viu Eu falei que era exatamente A linha do computador essa, né Dama E5 D4 E B6 É bem lance de computador esse Lance sem medo nenhum Contra-ataca a dama E se dama A4 Se eu jogar bispo D7 Aí dama por D7 Sacrifica a dama E pega a dama aqui E recupera a peça Só que eu faço B5 É bem de computador isso, né Porque bispo P6 B5, né Só que aí eu quero tirar a dama Se a dama sair Tira a dama E desenvolver aqui Eu boto meu rei em F7 Meu rei tá super seguro em F7 Mas Não tem porquê jogar de maneira muito alegre Quando você tá com uma peça a mais Essa aqui é mais segura F por E5 D4 E dama F7 Eu gostei bastante Ah, o melhor lance, olha Esse lance é legal Inclusive os dois brilhantes Que ele me deu Eu tô vendo aí já na lista Tipo, pra mim Esse lance é muito mais legal Do que os brilhantes que eu joguei Os dois brilhantes São lances muito simples, né A gente vai chegar lá ainda Mas esse é um lance muito fino Eu gosto muito desse lance Dama F7 Eu acho que é um lance difícil de imaginar, né Porque eu quero trocar as damas Só que eu tô dando esse peão em E5, né Só que eu quero abrir esse bispo também Isso é bem importante E o resto não tá me convencendo aqui Bispo E6 Ele tem que ver D5 Pode ser também, né Tem que ver cheque Caval C6 também é possível Mas esse aqui eu gostei bastante Porque eu quero em algum momento Desenvolver meu bispo, né E minha dama fica bem F7 Sai de vários temas aqui Fica numa casa branca Você não tem o bispo de casa branca, né E se ele trocar as damas O final tá muito tranquilo pra mim Ele tem um 4 contra 2 aqui Mas é uma maioria que vai ser facilmente bloqueada Imagina que ele jogue F4 Eu posso fazer bispo F5 Depois eu vou jogar H5 E G6 ele não avança nunca mais aqui Do outro lado eu tenho uma peça a mais Torre D8 Cheque Aqui eu vou ganhar fácil Mesmo com esses dois peões aqui O fato deles estarem bloqueados Dificulta muito qualquer chance das brancas aqui Bom Mas ele jogou dama B5 E aí Caval C6 Desenvolvendo mais uma peça E claro Se D5 é importante O A6 Nossa, como é que você viu tão rápido Esse A6 Porque é um lance muito temático Você às vezes bota o cavalo Numa cravada aqui Às vezes é um bispo aqui em B5 E aí quando o cara jogar D5 Você joga A6 E quando o cara jogar dama A4 Aqui eu posso tomar o peão, né Mas eu posso também fazer B5 Tranquilamente Pra expulsar a dama E aí eu elimino a cravada Pulo o cavalo pra algum lugar No próximo lance Então é um padrão Por isso que a coisa da gente assimilar os padrões Faz você ter um banco de dados De ideias ali De padrões De coisas que você De repente Pum Um gatilho ali E você fala Ah, aqui geralmente A6 funciona, né Porque você viu muita partida Você viu muito exercício tático Você viu uns exemplos Mais ou menos parecidos E aí você tem que fazer o quê? Usar o teu cálculo Pra ver se nessa posição Faz sentido também Então O padrão ali O conceito O conhecimento de estratégia É um direcionamento Que te ajuda muito Mas é um direcionamento Nunca vai te garantir nada Vai ter posições Que essa ideia de A6 não funciona Porque o cálculo Vai te mostrar Que naquela posição exata O cara tem, sei lá Um cheque E ganha teu cavalo, né Bom, ele jogou torre 1 E aí eu joguei A6 Que tá bom Dama D3 E aí ele não tem como Não jogar bispef 5 Atacando a dama dele, né E é óbvio que aqui Eu não tô nem um pouco preocupado, né Que eu não vou rocar pequeno Porque eu tenho o rock grande Que tá completamente seguro aqui D por E5 E eu já mandei cavalo D4 Que tá excelente aqui Bispo C5 tava bom Torre F8 Tá muito ganho aqui Cavalo D4 E aqui eu tô ameaçando Tanto cavalo E2 Como cavalo pro C2 Então aqui A prioridade inicial Seria o quê? Você desenvolver as peças, né Então pensar em bispef 7 Bispo C5 Mas aqui eu desconfiei Por quê? De novo A coisa de certa forma Dos padrões, né Não desse lance Cavalo D4 em si, né Porque nem sei se é um padrão Mas Eu sinto que você tá Muito mal desenvolvido E eu percebi o quê? Percebi um padrão tático aqui Que é o golpe em E2 Então na hora que eu penso no golpe Eu falo Opa, essa é aqui e aqui Essa é a análise concreta, né Mas Eu já sinto que aqui Tá alguma coisa errada Porque ele tá muito mal desenvolvido Então Esse lance incomoda muito ele Eu posso fazer um lance Que não incomoda tanto ele E que também não me incomoda Que joga Tranquilão Que é bispo C5 Mas eu posso buscar mais Porque meu rei Tá completamente seguro Não tô fazendo nada De irresponsável aqui Minha torre vai entrar em jogo Daqui a pouco Eu não tenho nenhuma pressa Absurda pra desenvolver a torre Lembra sempre que A prioridade No desenvolvimento É você colocar Seu rei em segurança Quando a gente fala De No caso Aqui é lá do rei Porque eu roquei pro outro lado Mas assim Essas peças Não é o fim do mundo Elas entrarem em jogo Óbvio que eu quero Que elas joguem Mas eu não preciso Deixar de Considerar lances como esse Que eu acho que Eu sou obrigado a desenvolver Não Não é assim E aqui não tem como ele jogar Tem que jogar cavalo C3 Eu tomo em C2 E aí acabou Vou ficar com uma torre inteira a mais Porque eu tô dando duplo Ele vai tirar o bispo Eu pego a torre E tô com uma torre inteira a mais aqui Por alguns peões Mas o preto tá muito ganho Aí ele jogou esse Só que ele esqueceu Da ameaça mais grave Que é o cavalo E2 Que é um lance brilhante Pelo Stockfish aqui Mas não tem nada de brilhante É um lance Bem simples Era toda a minha ideia aqui Pode ser até que ele perceba Um pouco da beleza aqui Porque eu teria cavalo C2 Também Teria outros lances Mas aí o cavalo E2 Que é um lance legal Claro Mas não é um lance difícil Se ele tomar é mate Ele joga F1 Lá E aqui Por exemplo Aqui é o bispo C5 É um lance que eu gosto bastante Ele dá já Mil jeitos de ganhar Tô com uma dama a mais Mas é um lance que eu gosto bastante Porque desenvolve E eu crio essa armadilha Se ele tomar aqui Tem bispo D3 Aí ele toma E aqui De novo Bispo D3 Brilhante Pra dar mate Em F2 Também é um lance fácil Aqui é só uma consequência Se fosse pra colocar brilhante Que também não mereceria Seria o bispo C5 Aqui que é um lance legal Porque desenvolve Eu tô largando a torre em D8 É claro que com dama a mais É muito fácil Sacrifar a qualidade também Mas esse aqui é um lance Muito mais legal Porque o bispo D3 É só a consequência Do lance bispo C5 Eu joguei lá Ele tomou E aí cheque Se ele tomar é mate Em 1 Esse E aí pimba Lá E aí Toma pro D8 Bispo F2 Realmente é o melhor lance Legal esse aqui Esse aqui vai dar mate Em poucos lances também Mas esse padrão aqui é legal Tome F2 E agora tem um dama H5 mate Aqui Essa é a ideia Só que não funciona Não é porque o bispo volta Aí eu elimino aqui Tome essa na aqui Tome essa na aqui E é isso Se ele jogasse G4 Mate em 2 Não tem aqui Mate em 3 Porque eu achei que era Mate pré-move aqui Só que ele tem G3 Aqui contra esse lance E aqui é mate em 3 Não tem mate em 2 Se é aqui ou aqui Aí mate Só que aí G3 Dá uma G3 Dá uma H3 mate Esse aqui é mais um padrão de ataque Padrão de mate Na verdade O bispo aqui tirando essas casas E aí o rei encaçapado aqui Eu recomendei várias vezes pra vocês Art of Attack É um livro que só tem inglês Que é do Vukovic É o nome do autor É um livro bem antigo Mas é um livro que mostra padrões de mate É um livro bem... Nível bem simples assim Mas muito, muito legal o livro Eu gosto Mostra padrões de ataque Mostra padrões de mate Mostra até os nomes de alguns mates Deve até ter um nome esse mate aqui Não sei qual que é Quando o bispo tira essas casas do rei Ou quando tem esses pênis dobrados aqui Esse livro é muito legal pra você ter umas ideias de ataque E mostra também exemplos de iniciativa De partidas curtas Que um dos lados ganha Com ataque Com iniciativa Quebrando defesa do rei adversário Então esse aqui é um bem recomendado Tá na minha lista de livros que eu recomendo É um artigo que eu fiz faz muitos anos Muitos anos atrás Que é... Não sei se tem na descrição dos vídeos Ou não tem Mas é só jogar no Google aí Livros xadrez cricolor Aparece lá Dez livros que você deve ler Que são recomendações De livros de temas variados Que eu acho que são úteis Pro desenvolvimento de qualquer jogador de xadrez Muito bem Então vitória número 201 E finalmente Tinha até esquecido né Atravessamos a faixa dos 2000 de rede Que é a faixa acho que mais simbólica de todas No progresso Nós começamos com 400 de rating Tem o 1000 também Que é bem simbólico E o 2000 também Claro Já estamos quase chegando perto Da reta final dessa série Ainda falta bastante partida Mesmo porque costuma rolar mais tropeços Quando chega no 2.100 2.200 Mas a ideia é sempre parar no 2.200 Ou um pouco depois No máximo é perto dos 2.300 É isso aí Se você gostou desse vídeo E dessa análise Não esquece de deixar aquele like Se você não deixou no começo do vídeo E a gente se vê na próxima Valeu E aí 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 E aí